Agora vai aparecer o jornal antes dela Oi gente, tudo bom com vocês, meus amores? No vídeo de hoje eu vou estar mostrando pra vocês meus presentes que eu ganhei de aniversário Eu ia fazer esse vídeo, tava pensando em fazer na verdade, né, pra postar Só que aí depois eu falei, ah, deixa eu falar, mas aí me pediram porque eu falei nos stories do Instagram Que eu ganhei os presentes, aí todo mundo tava perguntando o que que era Daí eu pensei, pô, vou fazer o vídeo mesmo Porque se eu for deixar pra fazer, pra postar nos stories, vai ficar com muito pontinho Então eu vou fazer logo um vídeo mesmo Então eu vou mostrar pra vocês aqui os presentes que eu recebi de aniversário Que eu fiz festa esses dias Daí meus presentes tá tudo aqui, ó, tem mais aqui pra baixo E o que é esse aqui perturbando Tem mais presente aqui pra baixo E aqui pra cima porque... deixa aqui pra cima porque tá separado Então vamos lá É, eu esqueci de falar, vou falar agora Eu joguei essa cola tudo fora Porque como eu falei, eu ia fazer, mas podia desistir Daí eu joguei essa cola tudo fora Aí eu vou mostrar aqui os presentes Eu não sei quem me deu Alguns eu sei quem me deu sim Mas tem outros que eu não faço a mínima ideia Então é isso, eu vou mostrar aqui pra vocês os presentes Vou começar por esse aqui Porque foi um dos meus irmãos que me deu Esse kit aqui Da Natura Que é sabonete Barra Foca meninas, foca meninas Assim ó Não vai focar Mandou esse óleo aqui que eu já usei pra pegar sol Porque meu amor Ô, ele é muito bom Muito bom, muito cheiroso Esse aqui E me mandou esse hidratante aqui também Esse aqui, meu irmão Acho que ele tava Ele queria mandar um recado de que eu tô feriando Não é possível Esse aqui é o kit Se você vai tomar banho sim Você querendo ou não Ó, esse hidratante aqui Ele é muito cheiroso Muito cheiroso Muito cheiroso Ai irmão, você arrasou nesse presente? Não sei se você vai estar vendo esse vídeo Mas esse hidratante aqui é muito cheiroso Muito, muito, muito cheiroso Ainda bem que é só eu e meu pai que usa, né? Nem meu pai Que eu falei Não, você não vai usar Ele é muito cheiroso pra você estar usando Tá bom, tá doida Cadê? Aqui Cara, eu tenho que fazer esse vídeo rápido Porque eu tô sem dívida No meu celular Próximo presente Foi esse perfume aqui Da O Boticário É, eu ganhei Só perfume cheiroso Não vai focar Mas ele é muito cheiroso, gente Eu tô muito, muito, muito Esse aqui é o da Cuide-se bem Beijinho Cheiroso Cheiroso, cheiroso Esse aqui é qual? Natura todo dia Tamara e canela Muito cheiroso também Nossa, então é a boa, dó Aí tem um passarinho aqui Bonitinho Muito cheiroso também Eu tô olhando pra mim, cara Tô olhando pra mim Não tá olhando pra cá Tô olhando pra mim Desculpa Próximo presente Foi esse aqui Que veio com esse Esse, esse, esse Se eu não me engano Esse perfume aqui Veio com essa paleta de sombra aqui Foi a mesma impressão que me deu Se eu não me engano Se eu estiver errada Tudo bem Mas é um dos meus presentes também Foi essa paleta de sombra aqui Sombra? Esse Aqui, ó Eu adoro uma maquiagem, né, amore? Adoro Ó Vocês vão me ver agora Que linda Que linda Mas, ó A paleta aqui Essas cores Assim, meias marrons Veio com o pincel também Aqui Meu espelho bonitinho Tá Foi esse aqui também Próximo presente que veio junto Na minha sacola Foi esses cílios aqui Esse aqui eu sei quem me deu Esse aqui eu sei quem me deu Aí veio os cílios Veio essa paleta aqui Da Ruby Rose Que ela é muito maravilhosa Tá lacrada ainda Porque eu ainda tenho uma dela aberta Eu tenho três paletas, na verdade De sombra, né Que eu faço de pastinha Mas eu ganhei essa aqui Que tá lacrada ainda E é muito boa Eu vou comer uma dessa Esse pincel aqui Que é pra passar base Esse pincel aqui Que é pra passar base Rosto Essa esponjinha aqui É sei lá Que se fala O coletivo Eu nem sei Mas ela me deu também E esse creme aqui Que eu sou apaixonada Nesses cremes Meu Deus Esse aqui é o da Scala Que ela me mandou também Me deu de presente De banana Esse aqui eu nunca usei Na minha vida Eu só usei Uma vez, né Porque foi porque ela me deu Eu não usei esses dias Gostei bem Esses resultados Esse Scala Se dá muito bem Com o meu cabelo Meu sonho É escalar Me patrícia na cara Ai, vai ficar super nojento Eu nem sei O que eu ia ser capaz De fazer Gente, ó Aqui Scala de banana Muito bom também Recomendo Scala de banana Crespo divino Maracujá Maravilhosos Maravilhosos Pra cabelo cachado Super indico Sai super do assunto Aqui do vídeo Mas todas agora O próximo Foi esse aqui Esse aqui Esse aqui Da Eudora Que é o shampoo E o condicionador E a máscara de hidratação Que eu usei Minha festa foi na piscina Domingo, né Segunda eu Fiz hidratação com ele É muito bom também Deixou meu cabelo Super macio, ó Super recomendo Que é esse aqui E vencer também Ó o Kevin, cara Ó o Kevin O que o Kevin tá fazendo Tá com o meu sabonete No nariz Cheirando Igual maluco Toma Cheirando do seu mundo Detardado Próximo Presents Próximo Presents Que maravilhoso Também não sei Que me deu Mas eu tô muito apaixonada Na embalagem dele Do cheiro dele Perfeito Não sei quem me deu Se você quiser E foi na minha festa E me assiste Me deu Comenta aqui Porque eu não sei Quem me deu Mas eu amei A embalagem dele Olha, gente Como ele é Perfeito, ó Olha isso Olha isso É tipo uma roda Uma flor Não sei Mas o cheiro é maravilhoso Olha, vai cair Olha que graça Cara Que lindo Que lindo Apoixonada Esse aqui eu não tirei da caixa Não tá na caixa Mas veio numa Na sacola Bonitinha também Esse aqui é da Paris Alessis Alessis Nunca ouvi falar Mas muito cheiroso Gostei Cheiroso é Gostei Agora vamos para as roupas Não, vou falar só da bolsa Porque só ganhou uma bolsa Essa bolsa aqui Que eu também não sei Quem me deu Que gracinha, gente Que gracinha Olha Como é que ela é Amarrada aqui Vou colocar as coisas aqui Olha Ela é bege Maravilhosa Adorei ela Ah, faz roupa agora Começar pelo meu body Do meu amado Olha Aqui meu namorado Me deu Ele é aberto aqui Do lado Assim Linda Próxima roupa Foi esse Ui Esse aqui Que veio junto com esse Ó Ela A mesma pessoa Que me deu a bolusa Esse top aqui Me deu alguma coisa daqui Acho que foi perfume Não sei Não me recordo Mas eu sei que me deu Os dois top Esse aqui Verde E esse aqui Verde também Gracinha Adorei os dois Vou usar direto Amei 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 Próximo foi esse short Aqui Que me deram Também Mas eu só vou poder usar Quando eu vou engordar Porque Me deram a adumeração errada Me deram 38 E eu visto 36 Mas gostei dele também E me deram também Me deram mais Me deram um top também Só que não tá aqui Eu não achei ele Com top Acho que vinho Não sei Mas se eu achar ele Vou deixar a foto dele aqui Mas acho que eu não vou Ter tempo de achar Porque eu vou Editar vídeo Daqui a pouco Quando eu terminar esse vídeo aqui Eu vou ter que editar Pra postar amanhã Que é quarta-feira Então acho que não vou ter tempo Me mandaram essa rosa Uma blusinha aqui também Que linda, gente Isso aqui eu vou usar pra mimir Pra mimir E essa de amarrar E essa rosa aqui também De amarrar igualzinha Só que é rosa Uma rosa e uma é verde Vou usar pra mimir Mimir E por último de roupa Que eu me lembro Que me deram só Ou eu achei Não sei Foi esse casaquinho aqui Lindo também Esse aqui eu sei sempre Que é o meu que é esse Que eu sei Esse aqui que ele é Tipo assim Deixa pra marquinha bonitinha Bah Lindo Maravilhoso Gostei A besta dele também Agora vamos Pros Calçados Vamos começar Por esse aqui Do meu amado também, né? Desse chinelo aqui Verde Que lindo Gente, fica lindo O meu pé com a francesinha Ficou maravilhoso Como que se mostra isso, gente? Ficou lindo, gente Maravilhoso Lindo, lindo, lindo Esses detalhes aí de flores Da Ana Heckman Adorei Ficou maravilhoso Com o meu amado Te amo E o próximo Foi essa Havaiana daqui De brilhinho Lindo também Esse aqui eu também sei Quem me deu Ó Lindo, gente Ai, perfeitinho Que ela é Desdelicadinha também Super Fica lindo Com uma francesinha No pé Ó O quê? Ai, gente Ficou uma graça No pé Fica lindo, lindo, lindo Amém Gente, amei Todos os meus presentes Todos mesmo E por último Mas claro que não Menos importante Claro que não Foi essa Melissa aqui Gatinha me deu Ó Acho que fosse a Melissa Ó Essas assim Que tá na moda, sabe? Que lindo Também é lindo, gente Eu amei Amei, amei mesmo Vou tentar botar aqui Vou botar aqui Pra você rever Acho que vocês não vão conseguir ver tanto Mas fica lindo No pé também Adorei 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 Fica lindo Com uma francesinha E tal E tal Lindo, mas linda Adorei ela também Que lindo Tá pra tu caminhar no shopping Onde tu quiser caminhar Fica lindo No pé Não, Carvalho Tu não anda Não O cavalgo, né? Que papo Cavalgo não Como é que é? O cavalo Como é o que é que o cavalo faz? Drote Tototó Tototó E foi esse o meu presente, gente Todos esses Que eu adorei Adorei, adorei Amei todos Todos, todos Todos E foi isso, gente Esses foram os meus presentes Que eu ganhei Da minha festa de 15 anos Meu aniversário Amei todos eles Gostou, Carvalho? Carvalho, falou Carvalho, gostou também O saborante aqui também, ó É, gostar pra você Tá fedendo a beça E foi esse o vídeo, gente Espero muito que vocês tenham gostado dele E dos presentes Você é Ah, você não tem que dar like E comentar E se inscrever no canal Porque o tanto que vocês falaram Sim, pra mim Poder mostrar esse vídeo Tô fazendo vídeo quase desligada Porque tá um calor do inferno E se eu deixar ligada Vai ficar fazendo bagulho Mas enfim Esse foi o vídeo Esse foi o meu presente Espero que vocês tenham gostado Deixe o like Se inscreve no canal Comenta o que vocês acharam E é isso, bebê Calma, falta um presente Gente, outro presente Um pepino Tom, vai guardar Fazendo atração Você vai gastar uns pepinos no cabelo Esse pepino tá bom Moleque boa, né, cara E foi esse vídeo, gente Beijinho Vem dar tchau, Kevão Olha só pra menina Aí, eu tô topo Nem pra dar um tchau Falou, rapaziada Se inscreve Deixa o like aí Falou, tchau Ai, que lindo Tchau, gente Listen Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho